Como viver na saudade Lembrando os momentos felizes Do tempo em que nós dois éramos só Exemplo da alegria de viver E do resplandecer do sol E se o azul não houvesse Nenhuma falta a nós ele faria Pois tu me tinhas e eu tinha a ti Nada mais importava para nós Mas a vida não nos contou Que a distância mostraria dor Restando só recordar Um tempo que já passou 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 Eu lendo